A gente vai começar fazendo uma dança Muito popular na Baixada Fluminense E no centro de São Paulo Street Dance Essa dança, o que você vai falar aí meu amigo? Fale aqui, diga Ah tá bom, então eu digo Seguinte, uma dança muito popular lá em São Paulo Se chama Assalto Quero todo mundo com as duas mãos pra cima pra treinar Cadê? Não vou pra cima, você é de bigode, folga não Assalto, vão pra cima Ei, você é de macacão, assalto, vão pra cima Levanta aí, folga não, folga não Você casalzinho aí, das duas Quero ver, as duas vão pra cima Ok Seguinte, agora pode baixar e fazer comigo Pode baixar Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu me ensino a namorar Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu me ensino a namorar Lampião desceu a serra Deu um baile em Cajazeira Ensinou moça a dancela A dança mulher rendeira Lampião desceu a serra Com sapato de algodão Com sapato pegou o roubo Lampião caiu no chão Lampião gravado dormindo Cortou-se assustado Aquirou no Bacraúna Pensando que era um soldado Aquirou no Bacraúna Pensando que era um soldado As montagens de Vila Bela Não tem mais ocupação Bota queijo e a capa dura No vovó de Lampião Mas eu tô com a imola Para um homem que é zão Polimata de vergonha Convicia o cidadão Polimata de vergonha Convicia o cidadão Eu e os meus companheiros Ai, ai, ai Queremos cumprir cidades Ai, ai, ai Pra brincar de liberdade Ai, ai No terreiro da alegria Ai, ai Ja, ai Cada momentos ... ... Cara Canibarinha sereia, sereia, sereia Canibarinha sereia, sereia, sereia Caniparia serein mario, serein eau Caniparia serein eau, caniparia serein eau, caniparia serein eau Caniparia serein eau, caniparia serein eau, caniparia serein eau Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Todo dia, além de trabalhar, como uma cotadeira nas casas da Bahia Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Todo dia, além de trabalhar, como uma cotadeira nas casas da Bahia Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Além de cuidar meu bem, além de fazer ter que ter que ter que ter que ter que ter Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Anáfrica, a minha mãe é boa e solteira, que vem que faz a mão na beira Só com a perra Além de estar Força Cadê? Você A vida 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 Deve ser legal, 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 ser legal Quando mama sai de casa, seus filhos, seu louco, me zonrala o mar e a pés Mama tem calor nos pés, mama precisa de paz Dois matão para derrubar, ser legal, 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 Segura o proclimando, tá comigo, é aqui Bonito, José 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 José Bonito, 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 José Grandes Criadores! Eternos Criadores! Ok, obrigado! Vamos comer mais tarde. Agora não, que é pra não cuspir o microfone. Quando vinha ontem pra cá, comentava no avião com meus colegas de banda. Estamos indo, de certa forma, para a Meca. A Meca nordestina. Há controvérsias, há controvérsias. Mas, de todo modo, a Meca nordestina. Eu me criei lá em Catoleto Rocha, vendo os meus tios, meus parentes, rumando em direção a Juazeiro do Norte. Vinha a pé de jumento, de cavalo. Quando os mais ricos vinham de cavalo, né? E os mais pobres vinham a pé. Como diz na música lá do Luiz Gonzaga. Quem é rico, onde morrido? Quem é pobre, onde a pé? E eles vinham a pé em sua maioria. Eu era muito menino, não podia vir. E agora, a primeira vez que venho, que sacrilégio, venho de avião. Mas, estou pisando com bastante respeito na terra de vocês. Podem ter certeza. Respeito por vocês pela capacidade de transformação do povo do nordeste. Meus irmãos, obrigado. E eu vinha pensando em cantar com vocês uma coisinha assim, de leve. Juazeiro, Juazeiro. Onde anda, meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Ai, Juazeiro, 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 ela nunca mais voltou. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Ai, Juazeiro, 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 Obrigado, gente! Prazer!